Eu não entendo esse spawn, cara. Muito zoado, mano. Acabei de nascer aqui, o cara vai e nasce. Dance. Nossa! 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 Mano, na moral, essa semana tem sido incrível, tá ligado? Além de chegar no top 100 do phase 5, né? De ter passado pra próxima etapa. O canal chegou a 100 mil inscritos, então... Isso é louco, cara. Só tem... Não sei nem o que eu digo, sabe? Muito obrigado mesmo aí. Todo mundo que se inscreveu no canal, todo mundo que acompanha. É surreal, sabe? E como parte dessa segunda etapa do phase 5, a phase pediu pros participantes fazerem um vídeo no estilo ADNT Life, um dia na minha vida, né? Traduzindo pra português. Que geralmente, né? Seria um vídeo de vlog, etc. Mostrando o setup, mostrando o que você faz durante o dia. Mas, como vocês sabem, eu não tenho câmera, eu não faço vídeos com facecam, não tenho nenhum celular, pelo menos, pra mim gravar. Sim, sou quebrado. Mas eu tô tentando ajuntar um dinheiro pra mim comprar um PC novo, então não tem como focar nessas coisas agora. Mas, por outro lado, vocês se inscreveram no canal por causa disso. Vocês curtem a vibe do canal, do jeito que ele é. E eu fico muito feliz por isso, né? Lógico. Por causa do, entre aspas, CV19, não tem como sair de casa, nem nada assim. Então, os meus dias têm sido, basicamente, iguais. Como de muitas pessoas, né? Acabo passando a maior parte do tempo em casa mesmo. E por incrível que pareça, a maior parte do tempo eu passo aqui, velho. No Sony Vegas, editando meus vídeos. Olha essa monstruosidade, velho. Pelo amor de Deus, cara. Não tenho noção de quantas horas demora pra editar um vídeo assim. Esse daqui é um dos meus vídeos recentes, de Search Destroy. E, é, principalmente no áudio, tem muito detalhe. Esses últimos dois vídeos que eu postei, eu tinha postado um no Twitter. Em falar nisso, se você não me segue no Twitter, segue lá. Às vezes eu posto alguns vídeos exclusivos. Esse daqui, inclusive, foi do próprio desafio da FaceTime. E só entre esses dois vídeos eu fiquei, tipo, uns dois dias, só pra gravar e editar e separar os clipes. Eu tô morto até agora gravando mais um pra editar de novo. E tem, tipo, sido um loop do cacete. Um trampo absurdo. Mas tem dado muito resultado. Tem se resumido a isso, sabe? Focando bastante no canal. Editando os vídeos, gravando. Tentando ter ideias. Quando eu não tô fazendo nada disso relacionado ao canal, eu tô assistindo algum anime de boa. Mas, fora isso, não tem sido muito interessante. Eu acho que a maioria de vocês também, né? Por causa da quarentena e etc. Não tem acontecido muita coisa. Eu gosto bastante de andar de skate, né? Mas, por último, não tem dado muito. Mas, no geral, é isso, galera. É um vídeo bem simples. Não faço nem ideia de como ele vai ir. Mas, eu pude contar um pouquinho mais sobre mim. Não muito, mas... Aqui, nos vídeos mesmo, nos comentários, eu sempre acabo falando bastante sobre mim. E é isso, cara. Face, Paulo. Passando ou não, eu tô muito feliz, sabe? É, Paulo, eu não tô te dando nada. Nossa! Nossa! Nossa!